A casa é sua, Segundas Intenções Pois é, e hoje no quadro Segundas Intenções a gente vai falar sobre responsabilidades afetivas ou responsabilidade afetiva que nada mais é do que a transparência que as pessoas precisam ter um com o outro pra não ferir, pra não magoar as expectativas criadas nesse intercâmbio de relacionamento É verdade, é, falou, pouco mais falou bonito, Totó, significa se responsabilizar de fato pelo que se provoca no outro, não pela idealização que a pessoa cria, mas pela forma como você está passando aquilo que deseja A pessoa responsável afetivamente deve ser ética e agir de acordo com a sua real intenção, sem manobras de poder É aquela história, você está conhecendo alguém, só que você de repente não quer namorar, seja franco com ela, porque de repente a outra pessoa pode estar enxergando isso, né? Bem, e pra falar mais sobre o assunto é que a gente bate um papo agora com a nossa entrevistada do dia, a psicóloga Silvana Niebur, me corrija se eu estiver errada, por favor. Silvana, bom dia pra você, seja muito bem-vinda aqui ao A Casa é Sua, e eu já começo perguntando na prática o que é a então chamada responsabilidade afetiva. Bom dia mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Tati, bom dia, Totó, é um prazer estar aqui novamente. A responsabilidade afetiva, na verdade, é um termo da modernidade, né? Balma já falava sobre isso, sobre os relacionamentos líquidos. E esse termo, ele nasce justamente disso, desse não compromisso, dessa vulnerabilidade de nações. Então, quando eu não tenho esse compromisso, quando eu não tenho objetivos firmados com essa relação, eu me tomo irresponsável afetivamente. E tem como reconhecer aí a falta de responsabilidade afetiva? Hein, Silvana? Dá pra perceber, quando eu me relaciono com outro, todo e qualquer tipo de relacionamento, eu tenho um envolvimento, né, com essa pessoa. Então, eu acabo criando objetivos juntos, fazendo planejamentos, a gente percebe a falta de afetividade, de responsabilidade afetiva, quando a pessoa, é uma pessoa que dá muita desculpa, ela nunca tem tempo, ela programa, mas ela não cumpre, é como se ela não realmente estivesse envolvida naquele início que foi assumido. Então, ela demonstra de forma, ficando esquiva o tempo todo. E quais que podem ser as consequências, Silvana? Você ter esse tipo de comportamento com essa outra pessoa, no contexto, né? Qual que é a consequência pra outra parte? Ela pode se sentir mal, ela pode achar que o problema é com ela, essa falta de franqueza, quais as consequências? É, nós temos que entender que a expectativa, quem cria sou eu, né, mas que o outro, na relação, ele tem a responsabilidade de fantasiar coisas, de prometer coisas que ele não vai cumprir. exatamente o que você falou, se eu não tenho a intenção de namorar, né, então eu não vou, porque o que que acontece com as pessoas que praticam a irresponsabilidade afetiva? Elas não querem um compromisso, elas não querem uma relação mais, né, elas querem que hoje a moderna do ficar, mas ela também não descarta aquela pessoa, no sentido de deixar que a pessoa siga, né, fica ali, com o número dos contatinhos, que é o que o Balmão fala do consumismo, né, do também ter cada vez mais pessoas. Então, eu acho que isso é prejudicial, porque você acaba vivendo relações muito rasas, né, e uma relação, quando a gente vive uma relação de forma intensa, a gente se faz trocas, e quando isso não acontece, eu chamo de um relacionamento raso, ou eu mudo coisas em mim, em função do relacionamento que eu tô vivendo. Silvana, você falou aí dessa coisa de manter nos contatinhos, e hoje em dia é uma coisa meio, que se tornou usual, né, uma nova cultura do ficar, pra depois namorar, pra depois casar, ou só ficar, né, e essas situações, eu acredito que não tem responsabilidade afetiva. Quando é que isso tem que acontecer realmente? É, esse contatinho que você falou, porque tem os sites, né, hoje, da internet, de relacionamentos, então, as pessoas, o que eu falo de consumismo e de relacionamento fulgado, é isso, né, você sai com várias pessoas, você diz, você tem uma aula pra várias pessoas, então, quer dizer, você não tá sendo nem responsável afetivamente com você mesmo, com o que você sente, né, então, assim, eu preciso entender o que eu quero pra minha vida, entender o que eu sinto, e ser honesto nesse sentido, porque esses relacionamentos, esse ficar que hoje, por isso que a realidade afetiva é um termo que a gente considera da modernidade, justamente por esse erro, por ficar, né, porque as pessoas ficam sem isso, a gente ficou, foi legal, tá tudo certo, amanhã é outra pessoa e amanhã é outra pessoa, então, assim, eu, é, é não ter responsabilidade afetiva, né, o que difere um pouco da reciprocidade, mas isso aí é... É que eu ia te perguntar agora, a gente tá falando tanto sobre a responsabilidade afetiva, mas a gente também precisa entrar nesse assunto sobre a reciprocidade afetiva, né, qual que é a diferença, então, Silvana? Então, quando eu, quando eu falo de responsabilidade afetiva, eu estou falando de uma situação superficial, de respeito, né, eu sinto o outro, mas eu não tenho a preocupação com o que o outro está fazendo, então, na responsabilidade, eu tenho lá um contatinho, eu mando uma mensagem, eu não sei se ele estava esperando, eu não tenho essa preocupação como ele se sente ou como ele está entendendo a mensagem. Na reciprocidade, existe uma troca mútua, uma parceria, não em termos de profundidade de relacionamento, mas de relacionamento mais vivido, de um relacionamento onde você vive mais situações, então você tem, é uma relação mais intensa, sabe, existe um envolvimento, então, é uma troca, recíproca, da mesma forma que eu me envolvo, que eu te respeito, que é, isso também tem volta, é de me te dar, da irresponsabilidade. Seria o caso de, seria o caso de, de, da gente verbalizar aquilo que a gente sente, ou, eu não gosto disso, você não gosta disso, chegar num, num, numa, num consenso, isso seria responsabilidade afetiva? Sim, isso, isso é responsabilidade afetiva, mas para, para que eu verbalize o que eu quero, o que eu sinto, eu preciso me comprometer, eu entro nessa reciprocidade, né, e exatamente o que você falou anteriormente, se eu não quero namorar, eu só quero sair hoje, é importante que eu diga isso para a pessoa, né, eu não quero compromisso sério, eu tô pensando no meu curso, na minha faculdade, no meu, então, enfim, eu não vou me envolver seriamente com alguém, essa pessoa precisa ser informada, isso é ter responsabilidade afetiva. Talvez, como eu falei, responsabilidade afetiva é um termo da modernidade, se a gente voltar para a era contemporânea, é mais ou menos isso, da questão da empatia, do respeito com o outro, sabe, o que eu não quero que faça para mim, não faça para o outro, é mais ou menos nessa linha. Respondido, né, Totó? Para a gente encerrar, então, Silvana, eu quero saber se o individualismo excessivo, ele pode atrapalhar esse desenvolvimento da responsabilidade afetiva em mim. O individualismo atrapalhar a responsabilidade em mim. Eu acho que quando eu me torno muito individualista, eu posso ter uma linha muito tênue entre entrar para o egoísmo, né, onde eu preciso satisfaz as minhas vontades, os meus desejos, e aí as coisas começam meio que ser objetos, né, eu começo a querer me ensanar no desejo que eu tenho. Então, é sempre bom a gente entender que é importante o individualismo, é importante entender essa questão própria, de se olhar, cuidar, mas a gente precisa perceber, é muito tênue entre o egoísmo, quando eu parto do egoísmo, numa questão de individualismo, de só eu importo, aí eu posso cair na irresponsabilidade afetiva. Obrigado. Obrigado.